O deputado federal pelo estado do Amapá, Marcos Reategui, visitou o Hospital de Amor em Barretos, acompanhado de comitiva do estado da região norte, para tratar detalhes sobre a inauguração do Hospital de Amor em Macapá, marcada para o dia 15 de dezembro. O grupo visitou as instalações do hospital e da fábrica de carretas. Na sequência, a comitiva visitou o fundador da Rede Vida, jornalista Monteiro Filho, que ajudou na mediação para a fundação do hospital em Macapá. Glaucia Chiarelli, para a Rede Vida de Televisão.